Bom dia a todas e todos. É uma alegria imensa estar aqui, finalmente, para a defesa do nosso querido Pierre. Hoje, dia 30 de agosto de 2021, estamos então todas e todos reunidos para a defesa do Alexis Pierre Aguayo, da dissertação intitulada Intérpretes de Línguas de Sinais, uma proposta de modelo de competência e de interpretação de conferência para atuação na TV Câmara. A dissertação vai contar com uma banca extremamente especializada, maravilhosa, eu já agradeço de antemão a presença de vocês, a professora Patrícia Tucci dos Santos, que é a nossa querida colega, amiga, maravilhosa de casa, e o professor Marcos Vinícius do Nascimento, da UFSCar. Eu agradeço demais, já falei o quanto eu admiro o trabalho, o caminho teórico-metodológico e as nossas queridas e queridos intérpretes de Libras, a Luciana, o Virgílio. Música Música Que a deliberação tivesse sido concluída, tá bom? Então, vou só explicar um pouco como vai ser, vai transcorrer a defesa, daqui a dois minutos eu vou passar a palavra para o Alex Pierre Aguayo, que vai ter cerca de 20 a 25 minutos para a sua exposição, e seus slides, em seguida eu vou passar a palavra para o Vinícius, que é o nosso convidado externo, que terá entre 20 e 30 minutos de admissão, e depois para a Patrícia Tucci, que também vai ter os seus 20, 30 minutos de admissão, e a forma de diálogo, vocês escolherão aquela que vocês acham mais interessante, ou uma interrupção direta, com perguntas e respostas seguidas, ou então vocês fazem os seus comentários e suas perguntas, e o Pierre responde em bloco no final de cada intervenção. E depois disso, então, quando o Pierre já tiver respondido a todas as perguntas, a gente vai sair, a banca vai sair para outra sala, para a gente deliberar sobre o resultado da defesa, vocês todos ficam nessa sala, sala 1, e aí vocês podem trocar mensagens, comentários, carinhos, abraços, e nós voltamos, a banca volta para a sala 1, com o resultado da deliberação. Pierre, são 10 horas e 4 minutos, então você tem entre 20 e 25 minutos para apresentar, e boa sorte e parabéns. Bom dia, queria agradecer a professora Sabine, professora Tucci e o professor Vinícius, por estar aqui na banca, aos meus amigos intérpretes também, que estão aqui, e a nossa audiência, é, e tendo dito isso, eu queria começar apresentando, a Ricardo, eu só não estou com o controle aqui do PowerPoint, tá, não? Ah, obrigado. O tema da minha dissertação é esse, Intérpretes de Língua de Sinais, uma proposta do modelo de competência, de interpretação de conferência para atuação na TV Câmara. A motivação desse trabalho se dá justamente pela minha atuação com a equipe de intérpretes da TV Câmara, ao longo de um tempo de 10 anos, e os desafios diários que se impõem para a gente nesse contexto. Para a gente compreender essa dinâmica do trabalho dessa equipe, a gente primeiro fez uma contextualização mais voltada para o campo institucional, né, para a gente fazer essa contextualização sociolinguística, para compreender a complexidade desse trabalho, que se dá exatamente num trabalho que exerce uma dinâmica de debates e deliberações, seguindo um determinado rito, envolvendo 513 deputados, 24 partidos, de diversos alinhamentos ideológicos, discutindo diversos temas da vida da sociedade brasileira, defendendo seus pontos de vista em discursos, por vezes, emotivos, inflamados, enfim. E é em cima desse contexto que a gente trabalha com essa pesquisa, com essa contextualização. A partir daí, a gente é feita uma apresentação histórica do profissional intérprete, em linhas gerais, mostrando que ele está presente desde as relações da humanidade no início dos tempos, nas relações sociais desde o início dos tempos, mas que ganha grande destaque no século XX, seja pelos períodos de guerra, seja pelo fenômeno de globalização, relações diplomáticas, relações comerciais cada vez mais intensas. E a partir da década de 60, o início, só da partir da década de 60, o início das propostas de formação desse profissional. E aí a gente tem uma grande questão, que é as dois grandes espectros gerais na qual esse intérprete está inserido. Ele trabalha em uma gama imensa de situações, mas que estão definidos em dois conjuntos maiores, que é o intérprete de conferência ou o intérprete comunitário. E a partir daí surge a primeira pergunta da pesquisa, que é, e o intérprete de língua de sinais? Que trabalha na TV Câmara, que é o escopo da pesquisa, ele seria o intérprete comunitário ou o intérprete de conferência? Pela pesquisa, ele é um intérprete essencialmente comunitário. Ele está umbilicalmente ligado à comunidade surda. Ele é um garantidor da acessibilidade linguística, do direito linguístico do surdo ao acesso de informações, ao acesso aos serviços públicos. Mas, não deixando de lado essas suas essencialidades, esse espírito comunitário que o intérprete de língua de sinais tem, os requisitos técnicos, as especificidades técnicas da sua atuação na TV Câmara estão intrinsecamente ligadas ao intérprete de conferência, seja monologismo, a questão da simultaneidade, a questão one to many, que é um intérprete para muitos, ainda que seja de forma difusa, um trabalho feito em cabine, ou, enfim, uma alusão à cabine através do estúdio de Libras. Enfim, há questões de uso de headset, que pode ser feito uma alusão sobre a transmissão via TV. Então, a gente coloca esse intérprete como um intérprete de conferência para os fins dessa pesquisa, de modo que a gente possa ter um modelo de competência de um intérprete de conferência vai atender melhor, nesse caso, desse intérprete, desse profissional. Um minutinho, por favor. Bom, depois a gente faz uma repassada histórica também no intérprete de língua de sinais, mostrando o início, enfim, na questão assistencialista, depois com o movimento social da comunidade surda, esse intérprete também se integra nessa questão militante, e, a partir daí, ele vai... À medida que as demandas sociais aumentam, esse intérprete começa a ganhar a caracterização profissional cada vez maior. E ele fica muito mais ligado a instituições do que, precisamente, essa questão assistencialista, ele passa a ficar uma coisa mais vinculada ao institucional. depois disso, a gente já traz a questão dos etios, que são os estudos da tradução e interpretação em língua de sinais, colocando ele como um campo emergente dentro desse campo maior, que é o estudo da tradução e da interpretação, mostrando as contribuições que esse campo de estudos traz para esse campo maior, na parte de sua emergência, como, por exemplo, as discussões sobre os efeitos de modalidade. Então, a partir daí, a gente trabalha com o escopo, de fato, da nossa pesquisa, que seria a questão da competência interpretativa, que foi o primeiro desafio. foi muito complexo a conceituação do que seria uma competência, uma vez que ela muda de acordo com o campo científico na qual você está trabalhando. A linguística tem uma definição de competência, a educação tem uma outra concepção, a psicologia tem outra concepção, e dentro da teoria interpretativa, ela também vai variar muito, dependendo de onde ela é feita, que base teórica é utilizada para construir, e o escopo da pesquisa na qual é feita. Muitas traduções de uma língua para outra, dentro da questão da própria ideia de habilidades ou competência, ela se dá de maneira muito diversa, dependendo de onde a pesquisa é feita. Mas, como o nosso modelo de competência é elaborado a partir do modelo de Patrícia Cavallo, em 2019, a gente optou por utilizar a definição de PooHacker, em 2002, e é o que também dá o escopo da pesquisa da doutora Patrícia, da doutora Cavallo, que seria uma congruência entre demandas, demandas de tarefas, ou seja, desempenhos e padrões, e as qualificações do profissional. E essas escolhas se dão, como eu falei, por conta da pesquisa da Patrícia Cavallo, que é a nossa base. A partir daí, a gente apresenta alguns modelos de competência, enfim, a gente tem vários modelos, modelos comunitários, modelos de interpretação de conferência, mais antigos também, mas o modelo da professora Patrícia Cavallo é o mais interessante, que é uma relaboração do modelo da pesquisa dourada Mikasa, foi feito em 2012, 2013, e que tem a, enfim, a competência do intérprete com um âmbito geral, mostrando as várias dimensões em que isso ocorre, e também baseado no modelo de Leipzig, de Kutz, proposto em 2010, que é um proposto, é uma proposta mais formativa, né? Ele é inovador, esse modelo, uma vez que ele não é produzido em caixas isoladas, com apenas conexões, ele é um modelo totalmente dialógico, entre todas as dimensões, e, ou seja, ele é um modelo totalmente transversal, o que torna ele muito mais completo, e mais interessante se trabalhar. em relação ao percurso metodológico, o objetivo da pesquisa era propor um modelo de competência para intérpretes de língua de sinais que atuam na TV Câmara, baseado no modelo proposto por Patrícia Cavallo em 2019. Para a gente atingir esse objetivo, a gente trilhou através do pesquisar requisitos de contratação de intérpretes para a TV Câmara, analisar os documentos que norteiam, orientam esse trabalho dos intérpretes na TV, verificar se a formação exigida e essas recomendações da TV Câmara, que foram produzidas através da FEBRA PILS, elas contemplam uma competência necessária para a atuação na TV Câmara, e a partir daí identificar quais são as habilidades necessárias para esse tipo de atuação. E aí a gente tem as perguntas que norteiam a pesquisa também, que são quais as estratégias da Câmara dos Deputados para garantir a acessibilidade linguística aos surdos, quem é o profissional intérprete de língua de sinais que atua na TV Câmara, qual é o perfil profissional que o intérprete da TV Câmara é requisitado e se esse intérprete é o intérprete comunitário ou de conferência. Bom, a metodologia da pesquisa é a pesquisa de natureza descritiva exploratória fundamentada em análise documental com verificação respaldada pela abordagem qualiquantitativa. Os documentos que foram analisados para a construção dessa pesquisa foram três editais de pregão eletrônico que se remetem à parte da contratação desses profissionais e os requisitos exigidos para esse profissional um parecer técnico uma avaliação técnica produzida pela Febra Pius e uma recomendação um documento de recomendação produzido pela coordenação de acessibilidade da Câmara baseada nesse parecer da Febra Pius em conjunto com o código de ética do intérprete da Feneis. Aí a partir daí a gente fez uma contrastação desses diversos documentos e fomos buscando os elementos que poderiam compor um modelo de competência baseando-se nisso no modelo proposto por Patrícia Cavallo. E aí chegamos enfim a esse modelo que a gente manteve a estrutura original da professora Patrícia Cavallo com uma formatação de círculos e semicírculos e não caixas isoladas em conexões de modo que elas possam ter um diálogo entre si elas não se findam em si mesmo elas elas se iniciam em um ponto e elas podem retornar a esse ponto ela é totalmente ela mantém comunicação entre todas as dimensões ela trabalha também com a questão a gente também manteve essa questão da proposta formativa que é a parte do CUTs que é o modelo de Leipzig que pode ser observado nesses balões vermelhos do lado de fora na qual a pessoa ela entra com uma predisposição cognitiva aprende conhecimentos operacionais durante uma formação esses conhecimentos vão se tornar habilidades que estão espalhados por esse campo e no final da formação ou início da atuação desse intérprete aquela predisposição cognitiva vai se tornar um perfil cognitivo profissional do profissional e aqueles conhecimentos operacionais que se tornam habilidades vão se tornar as qualificações desse profissional ele trabalha com cinco grandes campos de dimensões que ocorrem durante uma interpretação que são fatores anteriores o fator interno da interpretação que é a interpretação em si as habilidades posteriores à interpretação as habilidades que envolvem esse processo e as habilidades extrínsecas que estão mais relacionadas ao intérprete enquanto pessoa profissional e os acréscimos que nós trazemos para esse modelo a gente primeiro retirou nas habilidades extrínsecas ao processo nós retiramos a questão do know-how de negócios e business uma vez que a natureza contratual desses intérpretes é seletista terceirizada pela câmara e a câmara previamente que faz a descrição do serviço valor de salário pago enfim de modo que esse tipo de conhecimento de negócio de business ele não influenciaria diretamente no caso uma vez que o intérprete não tem acesso nenhum a esse tipo de negociação então como não faz parte desse cotidiano a gente achou melhor que ele fosse retirado nas habilidades anteriores ao processo a gente traz dois acréscimos duas inovações que estão dentro de uma habilidade que a gente colocou como estratégias de interpretação estratégias interpretativas que são formadas por dois elementos o primeiro são um repertório de padrões de linha ideológica isso é muito interessante porque esse desculpa é muito interessante isso porque quando um intérprete ele assume a janela de libras na no momento do turno de interpretação um determinado parlamentar vai subir naquela tribuna quando o intérprete identifica quem é aquele parlamentar ele automaticamente vai poder se remeter a quem é aquele parlamentar a que partido ele segue e que tipo de argumentação seguindo o seu perfil ideológico ele vai ter e isso alimenta possíveis argumentações que aquele parlamentar vai produzir independente do tipo de matéria que está sendo debatida então isso dá uma previsibilidade para o intérprete no momento da sua interpretação ele vai saber que possíveis argumentações poderão ser utilizadas por aquele parlamentar durante a oratória dele isso dá uma previsibilidade maior para o intérprete há um outro elemento que compõe essa estratégia interpretativa vai ser o conhecimento intrínseco ao legislativo que é o conhecimento sobre o poder legislativo enquanto poder enquanto casa que é no caso institucional e sobre os ritos e as normas e as regras que regem esse rito então esse conhecimento que o intérprete vai conseguir adquirir enfim vai desenvolver nessa habilidade estratégica ele dá uma previsibilidade procedimental ele consegue saber o que vem possivelmente a posterior de cada fase do que está acontecendo naquele momento da interpretação e isso dá uma previsibilidade uma segurança maior para o intérprete que está ali na hora ele não vai ser pego de surpresa enfim por quase nenhum fator e além disso ele dá para esse intérprete um uso mais adequado da terminologia também que a gente pode explicar isso melhor durante um debate nas habilidades envolvendo o processo foram acrescidas foi acrescida no caso conhecimento técnico audiovisual que dá um ganho narrativo estético para esse intérprete uma vez que o intérprete ele tendo esse conhecimento sobre os aspectos técnicos que envolvem o trabalho dentro da cabine por ser audiovisual porque é uma cabine de língua de sinais e isso é filmado transmitido enfim o ganho do intérprete se dá justamente porque ele consegue se situar melhor explorar melhor o campo que ele tem de interpretação sem estourar os limites da janela de libras na qual ele está inserido para além disso há questões como iluminação que vai o intérprete ele pode rapidamente perceber com o retorno de vídeo se a iluminação dele está muito alta que está estourando o que pode prejudicar a compreensão de quem está assistindo a interpretação dele em uma outra situação é uma coisa que a gente nomeou como efeito espelhamento que é o seguinte eu estou levantando a minha mão direita e na tela ela está aparecendo como se fosse a mão esquerda então a câmera da TV em um plano geral por exemplo você tem os parlamentares que são de oposição os parlamentares que são de base do governo e a partir do momento em que o presidente da câmara ele se remete a algum desses deputados se ele se remeter a um parlamentar falar assim esse parlamentar aqui que é da esquerda por exemplo uma exemplificação bem exagerada da esquerda o intérprete ele não vai automaticamente se virar para a sua esquerda ele vai ter que se situar ele vai ter que perceber que ele tem que se situar apontando para a direita para que na tela da TV ele também esteja fazendo essa mesma referência que o presidente isso dá um ganho narrativo melhor para o intérprete ok e dentro das habilidades posteriores ao processo apesar de não ter sido colocada nenhum tipo de componente específico cabe salientar que ela retroalimenta não apenas questões terminológicas com a revisão terminológica ao fim do dia novas palavras novos conceitos novos termos que o intérprete vai adquirir ao longo da interpretação naquele período de trabalho mas também vai retroalimentar essas estratégias interpretativas que eu coloco que seria o conhecimento intrínseco legislativo e esse repertório de padrões de linha ideológica quanto mais ele escuta esses parlamentares na sua oratória mas ele alimenta esse repertório que ele vai ter sobre a oratória daquele parlamentar como considerações finais nós trazemos a ideia sobre o complicador que é um pesquisador também ser o profissional da análise e a importância que a gente tem de um trabalho sólido de modo a não cair em subjetividades e manter o distanciamento necessário para uma análise de cunho acadêmico é muito complexo isso é um trabalho que tem que ser ancorado de maneira muito sólida no bibliograficamente mas também naquilo que se propõe na análise dos dados né uma outra questão é a falta das formações para que a gente tem na língua de sinais em contextos específicos nossas formações elas são todas genéricas são muito generalistas quando no muito elas são tem um escopo um foco muito no campo da educação de intérpretes educacionais em um ambiente tão desafiador como é o da TV Câmara por exemplo como não existem informações específicas o crescimento desenvolvimento evolução desse profissional vai se dar pela própria experiência dele durante a sua atuação que é o chamado SINC ou SWINC né ou se nada você se afoga e ao compartilhamento desse próprio intérprete com os outros membros da sua equipe então esse desenvolvimento do intérprete ele vai se dar exatamente dessa maneira e a partir daí a gente pode perceber a necessidade né que analisar a competência do intérprete possibilitou a gente buscar concretamente um número de habilidades que esse intérprete precisa ter para dominar para dominar se desenvolver esse campo profissional na qual ele está atuando só que aí a gente teve que delimitar né o espectro de atuação do intérprete na TV Câmara levando essa discussão enfim levando a discussão que se ele seria um intérprete comunitário de conferência e na conclusão disso a gente tem que ele é essencialmente um intérprete comunitário o intérprete de limbras ele em qualquer instância ele sempre será um intérprete comunitário mas que devido as suas características técnicas o modelo de competência que atende a esse intérprete é o modelo de conferência o que mostra também a necessidade de uma ancoragem forte e uma contextualização sociolinguística na qual esse intérprete está inserido o intérprete ele não é um profissional que está em um lugar de qualquer maneira e vai fazer uma interpretação e vai sair ele faz parte daquele ambiente ele também constitui aquele ambiente na qual ele está inserido a gente espera que esse modelo vá poder servir para o aprimoramento do trabalho dos intérpretes da TV Câmara né dentro do conhecer o seu fazer profissional e também servir de norte para na perspectiva que outros ambientes específicos de atuação seja na educação seja no contexto jurídico eles também possam buscar uma ideia dessa contextualização na qual o intérprete está inserido e que ele possa fazer parte que ele possa ter uma sistematização melhor do fazer profissional dele nesses outros contextos né e uma última situação é que a gente entende que a perspectiva sobre o olhar do intérprete tem que ser mais holístico né como eu falei antes mostrando que esse intérprete ele não é apenas um profissional que está em um lugar ele é um profissional que faz parte desse lugar e que constitui esse lugar também ele tem toda uma cadeia estruturada no seu trabalho e que por fim o reconhecimento do intérprete enquanto profissional para além de legislações que reconhecem a gente enquanto profissão também tem que estar respaldado em ações de formação avaliação e profissionalização é isso muito obrigado minhas referências estão todas aqui obrigada Pierre no tempo quase perfeito gravado muitíssimo obrigada pela apresentação esclarecedora de imediato agradecendo a presença da Ellen agora também eu já passo a palavra ao nosso querido Vinícius deixando você muito à vontade Vinícius normalmente são 20 a 30 minutos mas por favor se precisar passar desse tempo fique à vontade você está em casa muito bem-vindo estamos muito atentos às suas considerações Obrigado Sabine bom dia a todas as pessoas que estão acompanhando essa defesa quero começar cumprimentando minhas colegas de banca professora Sabine pelo convite pela generosidade também na apresentação prazer estar aqui nessa primeira interlocução face a face nossa interlocução é sempre não face a face digamos assim então aqui é o nosso primeiro contato então fico muito feliz de poder estar aqui quero cumprimentar também a Tucci vou chamar peço licença para chamar a professora Patrícia Tucci de Tucci que é como nós a conhecemos é uma honra também uma alegria sempre estar com a Tucci nas bancas então é muito bom poder ter a Tucci como interlocutora quero agradecer e cumprimentar os intérpretes né a Luciano Virgília e a Ellen agradecer vocês agradecer o trabalho de vocês até o momento e desejar um bom trabalho na sequência uma alegria ter vocês como intérpretes e quero cumprimentar especialmente o nosso candidato a mestre o Alexis Pierre Aguai a quem eu peço licença para chamar de Pierre que é a forma como eu conheço e como todo mundo conhece e como foi dito no início o Pierre já é um ser humano público no Brasil então todo mundo conhece como Pierre então posso chamar assim Pierre tudo bem se eu te chamar assim ou você quer que eu te chamo de Alexis não pode chamar de Pierre bom quero iniciar a erguição parabenizando pelo trabalho e dizer que a sua pesquisa ela possui um ganho bilateral né na minha leitura acho que primeiro é do ponto de vista científico traz um ganho para os estudos da interpretação enquanto disciplina específica só um minutinho quanto para os estudos da tradução e interpretação da língua de sinais que é esse esse campo que alguns chamam de campo disciplinário eu ainda resisto um pouco para mim ainda é um campo temático acho que a gente ainda é muito jovem para chamar de campo disciplinar eu acho que é assim uma singularidade é assim uma uma relação muito intrínseca e muito importante com os estudos da tradução e com os estudos da interpretação mas os estudos da tradução e interpretação de língua de sinais acabam envolvendo outros campos dado o nosso caráter comunitário como você falou interdisciplinário etc etc mas eu acho que você o seu trabalho do ponto de vista científico ele aponta para essas duas direções primeiro para esse grande campo de estudos da interpretação que é mais recente e os etios que é mais recente ainda especialmente no Brasil e segundo para o campo da atuação profissional do intérprete de libras porque eu acho e eu vou dizer eu ia dizer isso no final mas eu vou dizer agora eu acho que você faz Pierre é muito mais do que descrever e propor um modelo de competência para intérpretes da TV Câmara dos Deputados eu acho que você propõe um modelo de atuação para intérpretes que atuam em TVs legislativas e não só para intérpretes que atuam na TV Câmara porque o trabalho que vocês fazem na TV Câmara do Brasil é similar para não dizer assim o mesmíssimo trabalho dos intérpretes que atuam nas TVs legislativas municipais por exemplo claro que com uma repercussão mais restrita mais circunscrita aos municípios mas eu acho que é um modelo enfim que transcende a Câmara dos Deputados do Brasil então eu acho que não é um modelo de competência para intérpretes da TV Câmara dos Deputados mas eu acho que você pode ousar um pouco mais e insinuar mais para frente nas suas considerações finais de que esse é um modelo de competência para intérpretes que atua em TVs legislativas então você vai ter uma repercussão muito maior o seu trabalho do que você acha que tem e realmente ele tem quando a gente lê enfim quero também parabenizar sua apresentação que foi muito boa seus slides ficaram muito bons você estava muito tranquilo e acho que algumas coisas da sua apresentação não estão no seu texto e eu vou apontar aqui mas quero também parabenizar pela apresentação que foi muito muito boa acho que é um modelo de competência para TVs legislativas retomando o que eu estava falando porque é um ganho para esse contexto que é tão específico em que os intérpretes de língua de sinais são muito apedrejados porque estão ali expostos no caso de vocês para o Brasil interpretando aquele fogo cruzado que é a Câmara dos Deputados com discursos com diferentes teores sócio-ideológicos isso é uma coisa que eu vou apontar também a terminologia que você usa de ideológico então a gente vai discutir um pouquinho mais para frente mas estão ali no fervo estão ali expostos e sendo apedrejados e eu acho que é pouco estudado e compreendido então sua pesquisa é uma pesquisa que é um ganho para esse campo específico que eu acho que ela tem um ineditismo importante tem uma coisa que eu gosto muito que você aponta como uma dificuldade um possível problema mas que eu não acho que é que é esse movimento de produzir conhecimento a partir desse lugar vamos usar aqui o conceito de lugar de fala desse lugar de fala profissional eu acho que nos estudos da tradução e interpretação de língua de sinais quase que quase que todas as pesquisas para não dizer todas mas boa parte das pesquisas tem aí o envolvimento do pesquisador com o campo de trabalho e isso aponta diretamente para aquilo que o próprio pohacker que você usa aqui para fundamentar o seu texto vai discutir lá num texto sobre paradigmas convergências de que nos estudos da interpretação a origem do campo está completamente intrínseca à experiência profissional e ele vai citar por exemplo a Danica Silescovich que você também cita que atua como intérprete cria ali uma teoria a partir da sua experiência e cria então assim não tem muito como separar e está tudo bem está tudo certo porque o nosso campo é um campo em construção então eu acho que isso é um ponto muito positivo o meu mestrado também foi a partir da minha experiência como intérprete em TV então como intérprete num contexto de trabalho num contexto profissional e a banca também falou mas será que tal e aí eu fui sustentando na época também junto com a minha orientadora e eu acredito que não tem problema não acho que é isso mesmo a gente está olhando para a nossa própria prática eu acho que os modelos de competência para usar a expressão que você usa a abordagem que você usa aqui são modelos que devem olhar para o trabalhador atuando na sua prática porque esse saber essa competência não está no universo teórico bibliográfico ele está no corpo de quem trabalha está na memória de quem trabalha então eu acho que isso é um ganho também bem interessante e que vem aí reiterar a importância dos intérpretes de libras observarem as suas próprias práticas descreverem as suas próprias práticas mas não na tentativa de criar regras porque eu não acho que é isso que você faz mas de apontar caminhos acho que a sua pesquisa aponta caminhos muito interessantes eu gostei muito do seu trabalho acho que você fez um caminho muito interessante de escrita uma escrita bem envolvente uma escrita que é compreensível eu fui me envolvendo a começar da introdução quando você coloca a sua experiência e a sua própria vivência com a língua de sinais eu acho que o seu trabalho está muito bem fundamentado com objetivos claros e bem delimitados a metodologia também está bem adequada eu acho que também está bem claro o caminho metodológico que você fez para responder aos seus objetivos a bibliografia condiz também com seus objetivos uma bibliografia atual então considero o seu trabalho um passo adiante no que diz respeito à competência do intérprete como um todo e aos seus contextos de atuação mas mais especificamente aquilo que eu estou chamando aqui de esferas de TVs legislativas que você pode dar outro nome estou aqui criando pensando esse campo como um grande campo então parabéns pelo seu trabalho parabéns a Sabine também pelo trabalho de vocês tem muito da orientação da Sabine pelo que a gente lê nos textos pelo rigor metodológico então parabéns dito isso eu tenho alguns comentários e sugestões para fazer e eu queria ir dialogando pode ser? vão ir comentando e aí você vai respondendo o que você achar que deve responder se não quiser responder nada agora você vai anotando e respondendo depois eu gosto de fazer em forma de interlocução porque fica mais leve para quem pergunta mais leve para quem responde e mais leve para quem assiste então fica muito mais perfeito pode ser? então vamos lá primeiro sobre o texto eu acho que tem algumas questões normativas que você precisa rever que tudo bem é assim mesmo a gente lê relê lê relê na hora que a gente entrega fica faltando então acho que mais uma revisãozinha para pegar sigla então tem sigla que aparece sem você avisar o que é que a gente tem que voltar lá na lista de siglas eu acho isso um pouco ruim porque você está no fluxo do texto então acho que antes de dizer uma sigla tem que descrever depois você tira a sigla e coloca por extenso então fica faltou um pouco de padrão nisso mas são poucas então acho que isso é fácil de arrumar também a referenciação dos anexos na metodologia você coloca os anexos certinho mas antes você confunde o anexo C com o D se eu não me engano e aí eu fui procurando não é o D ou é o C e aí era uma coisa não era era outra então também dá uma revisada nisso e essas referências bibliográficas eu acho que você tem que revisar especialmente a citação dos artigos é claro que a BNT é assim então nessa madrugada que você estava você nem dormiu ansioso eles também não dormiram refazendo as normas porque eles dormem aí eles sonham e falam assim olha gente amanhã a gente vai mudar a norma então o que era negrito vira itálico o que era então é assim mesmo mas tem algumas coisas que ficam então eu acho que citação marcação do nome do periódico página ano volume algumas referências como você já sabe eu sou muito viciado em referências bibliográficas então acho que isso é uma coisa importante de aparecer também para a gente saber que ano que é qual volume fica mais fácil então questões mais textuais do ponto de vista textual isso a escrita está muito boa muito leve muito gostosa de ler bom por capítulos por capítulos e por trechos vamos lá então na introdução na página 13 você usa uma expressão que eu não sei assim se foi um exagero fico assim pensando para você rever que é você diz o respeito e a retidão ao rendimento deve ser observado de maneira sagrada eu entendi eu entendi o que você diz até aí depois você diz assim que é passível de reflexão do ponto de vista semântico o sagrado não é tão flexível assim o sagrado se a gente recuperar da onde vem essa palavra que é do campo mais religioso o sagrado é inflexível você não mexe você não toca ele é imutável então eu achei que ficou um pouco contraditório embora eu tenha entendido que você tenha querido dizer nesse trecho então eu sugiro você rever nessa página 13 essa expressão perfeito só é porque é o seguinte é como você pensar a seguinte maneira as leis de Deus são totalmente intocáveis mas se der na telha ele vai e muda tudo entendeu é a mesma coisa a questão do parlamento o rito ele é obrigatório de ser seguido você não pode desviar do que o regimento interno da casa em combinação com a constituição fala entretanto o plenário é soberano e se for decidido em acordo tudo pode exatamente é um sagrado é um sagrado passível de de flexibilidade mas vale a reflexão que você colocou eu vou dar uma melhorada nessa é você falou é que a norma é assim se Deus der na telha ele não muda mais ou menos a sensibilidade sagrada está aí há dois mil anos e não foi alterada nada e não será do ponto de vista religioso ela é estabelecida como um livro do cristianismo seja ele católico ou protestante e algumas denominações tem sido atualizações tem sido apedrejadas apedrejadas então é mais ou menos então agora no plenário é diferente tem que seguir o rito até a página dois porque esse plenário é soberano nesse país que a gente vive que é o carnaval não só em fevereiro mas é um carnaval o ano inteiro em todos os lugares então é sagrado mais ou menos então sugeriria só rever que eu acho que na verdade é muito traditório se é sagrado não tem flexibilização se tem flexibilização é um sagrado então eu acho que sugeriria rever na mesma página no mesmo parágrafo você coloca os microfones de à parte eu fiquei pensando o que é isso e aí fiquei pensando que você você hiperqualificou o seu leitor porque você está achando que o seu leitor é uma pessoa que trabalha com você na Câmara dos Deputados e que assiste todas as sessões isso não é verdade então eu acho que vale uma nota de rodapé para explicar o que são esses microfones de à parte tá para deixar claro você foi colocando várias notas eu gosto também de notas de rodapé eu acho que elas vão dando pistas mas eu acho que o microfone de à parte ficou indescribido o que é isso eu vou perguntar para ele o que é isso pede para ele colocar numa nota de rodapé tá então acho que os microfones de à parte são os microfones distribuídos dentro do plenário então escreve isso coloca isso lá você sabe porque você está lá essa é uma competência de quem convive no plenário de quem está lá sempre então acho que vale a pena colocar esse trecho na página 14 na verdade é um comentário eu fiquei pensando o quanto o feedback do público é importante porque foi o feedback do público que gerou tudo isso que você narra e que inclusive gerou sua pesquisa então essa ideia de que o intérprete que atua frente às câmeras que você chamou de intérprete mas de conferência que eu vou dar uma comentada mais pra frente mas que eu tenho tentado pensar um pouco esse intérprete mais audiovisual tem-se uma ideia de que ah não quem é esse público ah esse público é qualquer pessoa essa interlocução presumida como a gente chama na perspectiva bactiniana ela é real tão real que gera resposta e que gera tudo que aconteceu então eu achei muito legal a forma como você foi narrando e colocando esse interlocutor num papel tão importante porque ele é importante né essa interpretação ela é direcionada a um público e esse público ele tem nome endereço tem língua tem identidade tem subjetividade então achei bem legal quanto você foi narrando isso no seu na sua introdução também no seu primeiro capítulo eu acho que ele também tá bem descrito bem detalhado aprendi muito sobre a Câmara dos Deputados queria falar agora de uma coisa que você colocou na apresentação que eu acho que você poderia colocar aqui nessa ilustração do organograma da estrutura essa setinha vermelha onde tá a Libras né você descreve textualmente mas eu acho que você pode trazer essa imagem que você colocou pro seu texto né dizer eu fiquei pensando eu fiquei olhando eu falei nossa quanta coisa né você descreve onde que tá tal coisa aí na sua apresentação você resolveu então eu acho que essa esse mesmo slide que tá aí você pode trazer pra cá porque tem a setinha mostrando onde tá a janela de Libras onde tá a equipe de interpretação sente falta daquele episódio e aí eu sei porque eu sou intérprete de Libras acompanho o campo fui da Febra Pios então tô enfim daquele episódio de demissão dos intérpretes e fiquei pensando se foi uma escolha política porque que você omitiu porque eu acho que isso faz parte da história se o seu objetivo também é registrar uma memória da atuação dos intérpretes de Libras na Câmara dos Deputados isso é um é um aspecto histórico sócio-linguístico como você chamou importantíssimo então teve uma uma ruptura uma descontinuidade no serviço né e aí lembrei disso eu falei se ele não colocou no texto queria saber por quê então foi não foi nenhuma escolha é porque passou bem batido mesmo só desculpa que a câmera tá passou batido mesmo Vinícius o que acontece é o seguinte quando eu tava na finalização do cap da parte do referencial teórico esse episódio aconteceu né então eu nem assim enfim e durou oito horas só durou oito horas nós estávamos desempregados durante oito horas a gente teve a gente teve toda uma uma inversão nessa situação por conta por conta da ação parlamentar mesmo nós mesmos em teto saímos atrás dos deputados pra mostrar o que tava acontecendo e pra descobrir o porquê de tudo isso também porque a TV ela pode demitir um inteto isso é óbvio mas ela não pode descontinuar o trabalho de interpretação né e o que aconteceu foi foi como você falou foi uma ruptura mesmo mas que isso foi resolvido no mesmo dia a gente ficou sabendo 11 horas da manhã às 18 horas tava todo mundo trabalhando de novo né e como era num final de semana que aconteceu a Câmara não ficou nenhum dia sem interpretação certo mas enfim esse oposto eu acho até muito pertinente apesar de que a gente fica um pouco temeroso em relação a uma perspectiva mais administrativa de colocar essa essa situação como outras coisas também eu acabei preferindo não colocar na narrativa né da minha introdução mas eu posso fazer uma eu posso fazer numa boa também alguma reflexão em relação a essa questão de ruptura da descontinuidade do trabalho ou não eu acho muito muito pertinente o que você colocou mas até aí o que eu não voltei foi justamente porque aconteceu muito tempo depois do de eu já ter escrito essa primeira parte toda como também não descrevi as novas aspectos estéticos que estão sendo colocados informativos em tela está tendo na câmera agora a medida que a gente está interpretando a nossa janela de livros ela está ancorada no canto direito da tela do nada sobe uma faixa azul atrás do intérprete com o QR code e uma descrição do que está acontecendo naquele exato momento daquele andamento da sessão isso também não trouxe para dentro da pesquisa porque começou há o que três, quatro semanas então já estava muito em cima para poder trazer isso seria muito legal mas não porque você já tinha entregue o trabalho é outro momento agora esse da ruptura eu entendo que você fala das questões administrativas mas é um marco histórico ainda que não tenha ficado sem a interpretação houve o risco de ficar então acho que você pode trazer do ponto de vista histórico você vai narrar o evento porque eu acho que isso é da minha perspectiva acho que é um momento importante que faz parte e que evidencia o PR não só a questão parece que tem uma outra competência saber manter o seu emprego mas para além de saber manter o seu emprego estou aqui brincando mas para além de querer tem uma questão de que assim houve o risco de uma descontinuidade de um serviço público ou seja é intérprete comunitário de verdade é totalmente comunitário então o público surdo correu o risco de ficar sem acesso aos conteúdos legislativos por uma descontinuidade de um serviço público então acho que é uma narrativa que entra dentro da narrativa histórica da memória do seu objeto você traz isso você tem um capítulo narrando sobre isso então talvez um parágrafo 2 só contando esse evento dizer que houve uma resolução colocando vocês como agentes nessa resolução porque vocês que resolveram ou seja os intérpretes de Libras fazem isso aliás os intérpretes comunitários né Sabine fazem isso não é só de Libras os outros intérpretes você também tem que criar situações e ambientes para que seu trabalho seja efetivamente executado então eu acho que isso tem tudo a ver com o que você está discutindo então minha sugestão se você achar que é possível depois você conversa com a Sabine de inserir num parágrafo definitivamente Vinícius eu acho que inclusive naquela reflexão de defesa de sustentação da afirmação que é um intérprete comunitário seja qual for a situação o contexto a gente pode trazer esse evento e acho uma ótima orientação do Vinícius é muito interessante de verdade eu vou fazer essa adequação Vinícius eu aceito a sugestão de bom grado legal bem pertinente mesmo você deixa eu ver aqui acho que você também tá você fala do intérprete da TV Câmara como intérprete comunitário que tem ali uma caracterização da sua atuação mais próxima de um intérprete de conferências você vai mostrando isso do ponto de vista teórico você apresenta similaridades realmente tem ali traços fiquei pensando talvez eu posso estar equivocado mas fiquei pensando eu acho confesso que essa taxonomia de intérprete comunitário intérprete de conferência é muito limitante nos estudos da interpretação porque ou você é comunitário ou você é conferência só que você tem intérpretes de conferências comunitários nós somos intérpretes de conferências comunitárias então eu acho uma coisa meio confusa às vezes porque você cria caixinhas muito limitantes e a gente tem que encaixar o intérprete político de contexto político audiovisual na conferência então eu fiquei pensando e aí é uma problematização mesmo se não seria um intérprete político que até tem similaridades intérprete da esfera política mas tem um atravessamento do audiovisual também porque o audiovisual ele não é só a transmissão da interpretação então isso é uma coisa que eu tenho refletido e tentado desenvolver do ponto de vista teórico estou organizando um material sobre isso e que você discute de um jeito muito legal você vai chamar de efeito de espelhamento eu tenho falado disso em alguns espaços e que eu tenho chamado até notei aqui de eixo narrativo e eixo de sinalização né então que é isso que você falou então tem um atravessamento do audiovisual que não é só a transmissão o audiovisual constitui o trabalho de vocês só existe no audiovisual né então então fiquei pensando assim que eu acho que às vezes a gente amarra um pouco e que eu acho que a gente precisava expandir um pouco mais mas fiquei pensando por que não o intérprete audiovisual no contexto político acho que está coerente o que você fez eu acho que é isso mesmo está dentro dos parâmetros que a gente chama de interpretação de conferência tem traços ali mas eu acho que quando você for para o doutorado você pode pegar esse trecho e desenvolver mais e problematizar mais essa taxonomia dos estudos da interpretação porque eu acho que ela é muito limitante assim eu acho que a gente põe a conferência num lugar e do ponto de vista até prático né da profissionalização do intérprete de conferência é aquele intérprete e o comunitário é esse intérprete isso reverbera do ponto de vista da atuação então ok ser intérprete comunitário com traços de interpretação de conferência mas eu acho que ele é um intérprete que vocês são intérpretes da esfera política e que a atividade de vocês tem traços da interpretação simultânea e interpretação simultânea que aparece na interpretação de conferência na interpretação em sala de aula às vezes dependendo do nível educacional também vai aparecer então eu acho que isso é meio nebuloso ainda e isso não é consenso dos pesquisadores então dica para o seu doutorado você não precisa resolver isso agora não dá tempo mas eu acho que isso é uma coisa para ser discutida no seu capítulo 2 também achei vou dar uma corrida aqui por conta do tempo você também também está bem fundamentado acho que você traz a base dos estudos da interpretação tem uma citação na página 35 que eu acho que você precisa só corrigir a ordem do apude porque parece que o porraker citou a carneiro e na verdade foi a carneiro que citou o porraker o que aconteceu foi o seguinte eu mandei o arquivo e depois eu fui relendo o meu trabalho todo até por conta da defesa hoje e eu encontrei esse detalhezinho eu falei assim poxa já foi mas para o texto final a gente faz essa correção sim também achei que a contextualização de estudos da tradução estudos da interpretação e tios ficou muito boa acho que essa recuperação dos diferentes modelos de competência escreve o seu trabalho numa linha teórica e num campo de uma maneira muito coerente achei que ficou muito legal o capítulo 3 eu acho que a metodologia está muito bem escrita o caminho que vocês fizeram de análise documental de olhar cada documento minha sugestão na análise dos dados seria você criar um subtópico para cada categoria que você analisa então você coloca análise dos dados aí você analisa todos mas você analisa três categorias você analisa a carta da Febra Pius os editais a carta da Febra Pius e o documento da TV Câmara a partir do documento da Febra Pius então criar um subtópico análise dos dados é 3, 3.1 documento da Febra Pius aí você porque visualmente fica melhor para o leitor identificar até achar dentro do seu trabalho então minha sugestão seria criar esses subtópicos é achei que ficou é parece que ficou muito legal esse caminho metodológico né é o que foi feito dessa forma é porque eu particularmente isso até foi eu discuti com a Sabine que eu achei que ficou dessa maneira que foi feito ficaria um pouco mais fluido eu apresento o documento identifico ele faço análise dele o próximo documento eu faço a mesma coisa já fazendo uma contrastação com o primeiro e o último que seria um texto baseado no segundo a gente já teria um recorte já fazendo uma como se fosse um acumulado disso tudo entendeu eu achei que assim a forma como eu fiz eu imaginei que ficaria um pouco mais fluida mas essa questão sobre tópicos também fica muito boa até porque a gente delimita melhor esses espaços é você falou uma coisa que é o que eu quero comentar agora você falou que foi conversando eu achei que podia ter sido mais aprofundada a análise eu senti mais falta de você discutir elementos desses documentos são documentos riquíssimos extremamente extensos aquele documento da FEBRAPILS podia ser um manual de interpretação para TVs legislativas poderia ser um documento público eu acho que tem questões muito legais ali para discutir então achei que a análise do edital você fez muito bem você foi conversando você dividiu e você foi comparando acho que o edital você conseguiu aprofundar mais agora o documento da FEBRAPILS e o documento da Câmara eu senti uma falta de um aprofundamento maior então por exemplo você poderia cruzar elementos históricos primeiro porque vou apertar porque eu estou pegando o que você está trabalhando então você chama o seu trabalho lá no início de contexto sociolinguístico então eu estou aqui pensando que o seu trabalho está escrito em um determinado paradigma do ponto de vista da narrativa histórica do seu contexto e aí você tem um ponto que para mim é nevralgico que você traz só num parágrafo por que a TV Câmara decide pegar o código de ética da Feneis aquele lá que foi traduzido de um código americano que circulou durante muito tempo e não o código da FEBRAPILS que foi a instituição que emitiu um documento isso é uma disparidade política político ideológico digamos assim ou do ponto de vista discursivo muito significativo então a entidade que emite um documento não é a entidade consultada do ponto de vista ético para poder referenciar enquanto lá no código de conduta ético eu achei que faltou você trabalhar com esse elemento então recuperar e aí eu recomendo a tese da Vânia Santiago por exemplo que defendeu recentemente que fez uma análise brilhante das narrativas sobre ética do intérprete né então ela pegou os discursos sobre ética pegou todos os códigos de ética pegou e ela foi fazendo uma rede discursiva e dizendo que há uma concepção ética subjacente ao trabalho do intérprete de defesa da comunidade surda e ela vai provando isso então é um trabalho muito legal que dá para você consultar que daria para você consultar mas eu senti falta de um aprofundamento aqui eu acho que é uma questão porque Pierre o seu trabalho ele aponta para questões que não dá só para descrever então por exemplo não dá só para você dizer tem o documento da câmara e tem o documento da Febra Pius eu acho que tem questões bom vou usar uma metáfora aqui bem bem familiar né então quem gosta de mocotó que é aquela comida que a gente come o tutano sabe o tutano do mocotó quando você bate o osso sai aquele caldo faltou o tutano então assim é aquele uma discussão sobre esse ponto específico porque eu acho que é uma questão importante já te dou a palavra que é assim o código da FENES ainda é retomado por diferentes espaços a entidade que representa os intérpretes no Brasil que representa as associações mas que acaba representando todos os intérpretes ainda já tem uma entrada maior nos concursos etc mas ainda é ignorada e aí tem ponto e aí olha como isso vai mexer na sua análise aí você fala assim tem questões aí você diz assim eu não vou trabalhar isso deixa eu até ver aqui onde você coloca que acho que foi na página 66 das questões da estética e tal por que não você não analisou a questão da estética que são aspectos que aparecem mais no código da FENES e não aparecem no código da FEBRA não fortemente mas que está no documento da TV Câmara você entende como é uma rede de sentidos aí que eu achei que faltou você aprofundar um pouco mais inclusive do ponto de vista da teoria que você está usando esse modelo de competências o modelo que você usa não fala disso mas é um modelo que não foi criado para língua de sinais a estética do ponto de vista visual para o intérprete de língua de sinais é muito importante porque não existe texto em língua de sinais sem corpo do intérprete você entende? Enfim Perfeitamente Eu concordo eu concordo o gênero no meu e-grau como você colocou principalmente nessa questão sobre o aprofundamento da análise desse ponto de vista sobre o código de ética eu acredito Vini que que esse documento da coordenação de acessibilidade tenha sido baseado no código de ética da FENES talvez por uma questão mais vinculada por ser uma coisa mais vinculada à comunidade surda ao público-alvo do que ao intérprete em si ou talvez o desconhecimento desse código de ética do intérprete que a Febra Pils produziu eu faço eu realmente fiz uma coisa muito pequena fiz um parágrafo apenas acho que foi menos do que um parágrafo é um parágrafo está aqui na minha frente e eu acho que dá para ser aprofundado isso de uma maneira melhor fazer uma discussão acerca desse ponto já na questão da parte estética que você que você falou eu não vi necessidade a priori porque o documento da CACD que está nos anexos se remete a corte de cabelo a roupa adequada a gente sabe que tem essa questão do contraste de cor enfim mas da forma como está escrito naquele texto não se remete tanto a essa especificidade técnica está muito mais a aparência do intérprete barba feita cabelo unha enfim ou não poder usar um objeto gritante que é uma coisa que a gente nunca usa jamais usa nunca usou isso é uma coisa que já está já está muito bem delimitado no nosso trabalho então por essa que para mim passou por uma coisa muito rasa talvez eu tenha deixado escapar uma discussão em cima desse aspecto estético né sobre a consideração que você tinha falado antes sobre essa questão do intérprete audiovisual a escolha da interpretação como intérprete de conferência o que eu fiz foi intrinsecamente pela avaliação técnica por essa questão de categoria one to many one to one unilateral bilateral enfim intérprete presencial intérprete que está oculto do interlocutor foram essas categorizações que eu busquei dentro daquilo que se define dentro de caixinhas que é como você botou e que a Sabine me deu uns puxões de orelha também sobre colocar achar que o intérprete é isso ou aquilo e eu sei muito bem que é muito complicado a gente falar que o intérprete de conferência trabalha em contexto também comunitário e vice-versa a gente sabe disso e só que aí para essa sistematização eu trouxe essa ideia justamente para poder acompanhar o que eu tinha a grande verdade é que eu me apaixonei por esse modelo da Patrícia Cavallo a grande verdade é a Sabine sabe eu passei um ano falando disso o dia inteiro com ela e a Sabine falava assim não, mas eu não gosto desse modelo não gosto muito de modelos de competência eu não sou muito a favor dessas coisas isoladas em caixas aí eu mandei uma foto para ela ela falou assim ela está aqui Sabine eles são todos transversais eles são todos comunicativos eles não são coisas isoladas ideias isoladas eu achei isso muito legal eu me apaixonei por isso e eu fui atrás dessa questão em relação ao intérprete audiovisual a compreensão que eu tenho posso até mudar isso com uma leitura melhor é de que o intérprete audiovisual ele está vinculado a produções audiovisuais não com um intérprete que está contextualizado dentro de um do que a gente bota como uma cabine de interpretação dentro de um contexto oratório tudo mais e a gente tem essas reflexões por exemplo apesar de que por exemplo a Bélgica e o Canadá eles têm intérpretes dentro do parlamento entre línguas mas a gente entende também que esses intérpretes esses parlamentos são bilíngues então esses intérpretes têm que fazer essa mediação no caso da Bélgica do holandês para o francês o francês para o holandês e no Canadá francês o inglês aqui a gente não tem essa coisa intra-parlamento a gente tem isso de uma transmissão de forma difusa a gente não sabe quem está assistindo a gente a gente não sabe quem está naquele momento assistindo apesar de que vira e mexe a gente recebe estou te assistindo estamos aqui vendo mas fora isso a gente ou quando chega uma denúncia ou um elogio pela ouvidoria são as únicas formas da gente saber que alguma coisa está acontecendo esse feedback é importante só que a gente dificilmente tem acesso a isso isso é só quando vem de uma instância superior que vira e fala assim olha vocês receberam um elogio ou uma reclamação na ouvidoria tanto é que esse documento da Febra Pils foi produzido justamente por conta disso você sabe e eu não tive como aprofundar ainda mais dentro desse documento por uma questão de ética porque estão definidos ali avaliações individuais que eu não pude trazer à tona não mas não as individuais eu acho que as que você trouxe eu nem estou falando dos individuais eu acho que as que você trouxe mesmo as individuais não mesmo acho que você fez muito bem de preservar os intérpretes do ponto de vista ético está tudo ok mas eu acho que do geral mesmo enfim essas questões agora sim o intérprete audiovisual você tem razão eu acho que o intérprete audiovisual porque eu entendo que o audiovisual é uma esfera de produção da cultura existem gêneros que só existem a partir do audiovisual o caso da TV Câmara é uma transmissão de um gênero que é presencial mas a interpretação tem os atravessantes eu não estou dando respostas nem dizendo que é uma coisa nem que é outra eu estou pensando junto e problematizando porque eu acho que a gente tem um hibridismo aí que não cabe nas caixas nas caixinhas que a gente tem até hoje nos estudos da interpretação e que é um contexto Pierre brasileiro e que eu acho que assim a gente tem uma tendência de importar reflexões e tentar amarrar as reflexões de fora submeter as nossas vivências às reflexões de fora e aí entra bom não vou nem entrar no lance da decolonialidade que aí já é outro trabalho mas enfim só para pensar mesmo não tenho resposta não é só para te provocar para pensar agora eu acho que aí você tem razão intérprete audiovisual talvez seja aquele que esteja mais ligado agora assim para eu encerrar porque já passo dez minutos do meu tempo é eu essa é coisa dos modelos de competência então já que você falou que a Sabine também então eu vou entrar na onda da Sabine eu tenho algumas resistências mas eu gosto mas eu tenho algumas resistências mas tem uma coisa nesse modelo que me incomodou assim que é essa tal predisposição inata cognitiva para ser intérprete para mim isso assim anula a ideia de que a gente está construindo uma formação de que as pessoas podem aprender essa língua de que as pessoas podem se tornar intérpretes eu achei que eu entendo que faz parte do modelo e que esse modelo está inscrito inclusive Pierre na sua apresentação você colocou lá linguística educação e psicológico né aquele gráfico também sugiro que você coloque aquilo no seu texto porque no texto não fica claro que o modelo dela se baseia nesses três paradigmas é porque você traz uma discussão aqui de que esses você cita o Poacher e a Schellinger não sei pronunciar muito bem não sei se é assim que vai dizer que o conceito de competência é discutido a partir desses três campos na sua apresentação oral me parece que o modelo da Cavalho se baseia nesses três campos né faz uma conexão então ficou um pouco diferente da apresentação do texto então não sei se você traz pra cá se você arruma aqui enfim não sei mas só pra dizer que é assim predisposição inata pra ser intérprete eu não acredito e aí é uma questão de convicção assim de crença mesmo eu trabalho numa perspectiva sócio-histórica ideológica bactiniana a linguagem ela é uma atividade social a interpretação ela é uma atividade de linguagem se a gente sustenta que o intérprete tem uma predisposição cognitiva inata nós estamos retomando uma concepção mais antiga que também os estudos linguísticos têm abandonado né sobretudo os estudos da interpretação de linguística de que os codas nascem intérpretes por exemplo os codas se é predisposição cognitiva então o fato deles nascerem de surdos e conviverem num ambiente linguístico eles estão predispostos a ser intérpretes e na realidade a gente não vê assim a gente vê que muitos codas a gente tem uma visão dos codas que a gente conhece que são maravilhosos que estão interpretando mas tem muitos codas que não não tem essa tal aptidão para ser intérprete então assim isso é uma coisa que eu falei não essa questão inata me pegou por isso eu acho que você precisa rever alguns termos por conta também dessa forma então por exemplo dialógico não dá para você usar dialógico sem colocar uma nota de rodapé do que você está chamando dialógico porque dialógico é um termo consagrado nos estudos da linguagem mas ligar tem uma bom a Cecília Vadenjo que trabalha com interpretação comunitária está inscrita no paradigma dialógico inclusive bactiniano que conversa então esse termo dialógico não dá para simplesmente usar então se você vai usar uma nota de rodapé ou então trocar por dialogal porque dialogal está bem ligado à estrutura do diálogo um outro termo também que você usa na sua consideração final é holístico esse termo holístico é consagrado no modelo do pact então tem que tomar cuidado para usar esses termos que já estão consagrados entendeu e nesse nessa esteira você vai dizer que eu não anotei aqui a página mas na construção do seu modelo nos seus acréscimos de que você amplia você coloca habilidade de repertório de padrões de linha ideológica também sugiro que você troque ideológico para político partidário ideológico porque ideológico também é um termo mega problemático que cada perspectiva vai definir de um jeito e eu acho que tem uma especificidade não é só ali ideológico sobretudo em 2021 no Brasil sei que algo é ideológico em 2021 no Brasil você sabe porque tem gente que acha que existem posturas não ideológicas o que já é um erro então eu acho que é político partidário ideológica porque é contexto político tem a ver com partidarismo partido político mesmo ali dessas narrativas e sim ideológico mais ligado a esses contextos fechando eu acho que nas suas considerações finais você traz questões importantes você discute sugeriria só retomar talvez as questões de pesquisa de forma mais objetiva para ir retomando e eu vou ficando por aqui porque eu já passei 16 minutos do tempo que a Sabine me deu quero parabenizar demais o seu trabalho eu aprendi muito me fez pensar em muitas coisas eu li e parava mas meu Deus olha isso olha que demais fiquei muito honrado de estar nessa banca do seu trabalho enfim agradeço muito a Sabine também pelo convite pela generosidade agradeço a interlocução parabéns pelo trabalho de vocês e aguardamos uma publicação mega recomendada para publicações para além da dissertação esse trabalho tão importante para o nosso campo obrigado obrigada professora me permite só uma consideração rápida fazer uma consideração comentário se você quiser Vinícius também se você quiser se tracelar um pouco mais de tempo não tem problema nenhum suas considerações são muito ricas pode falar ministro é só em relação eu concordo com as com as ponderações que você trouxe eu não estou escrevendo nada aqui agora para a gente poder se até o debate e que a internet esse modelo de defesa nos permite poder revisitar quantas vezes forem necessárias eu posso ir com calma indo ponto a ponto depois a única coisa que eu acredito que eu devo ter passado muito batido quando eu li então a tese da Patrícia Cavallo foi sobre essa questão da predisposição psicológico-cognitiva que da minha da interpretação que eu tive não foi de uma ideia de uma pessoa que nasce disposta com uma predisposição para se aprender o que eu compreendi sobre esse modelo do Leipzig que ela traz no trabalho dela foi que a pessoa ela ao entrar nesse processo de formação ela entra com essa predisposição psicológico-cognitiva para se desenvolver como intérprete ela chega querendo ser uma intérprete a pessoa ela entra já com essa mente aberta foi o que eu compreendi e a partir daí ela vai adquirir esses conhecimentos operacionais de como funciona a interpretação vai se desenvolver nesses conhecimentos operacionais para se desenvolver em habilidades e ao final da sua formação ou início da atuação profissional aquilo que era uma predisposição aquilo que era o interesse em se tornar um intérprete e tudo mais vai se tornar aquele perfil específico que é o do profissional de fato com essas qualificações operacionais que são o desenvolvimento a evolução de conhecimentos para habilidades que vão se tornar a qualificação desse profissional eu vou revisitar muito esse pedaço agora vou procurar o trabalho da Cavallo vou ver até porque as citações do Kutz que eu tenho do trabalho são do trabalho da Cavallo porque ele é alemão e eu não consegui acesso a isso em outra língua mas eu vou fazer um esforço agora que poxa vida essa mulher é mal brincadeira não mas o japonês é excelente brincadeira eu vou fazer um esforço para buscar esse modelo de Leipzig para ver como isso pode ser visto para ver se de fato seria essa questão do inato porque eu também discordo completamente se for isso ok ou fazer a adequação necessária para o modelo que a gente está trazendo certo de que esse é um perfil essa predisposição psicocognitiva seria baseada na ideia do interesse da pessoa na sua formação e não numa questão de ser inato eu acho que o caminho que você fez de explicação foi muito bom mas você traz uma citação da Cavalho dizendo sobre na página 67 você diz assim a citação dela de perfil cognitivo tomamos em prestar também a definição de cultos que você está dizendo de perfil cognitivo específico do intérprete ou seja uma predisposição psicológico cognitiva emocional e motivacional então motivacional emocional parcialmente inata de fato parcialmente inata então assim eu acho que é uma linha de pensamento acho que é uma forma de pensar está escrito num paradigma tal mas eu acho que tem que usar com cuidado sobretudo Pierre porque assim o seu trabalho ele tem lá no porque a minha questão é só as contradições paradigmáticas do ponto de vista teórico o seu capítulo 1 você chama o seu contexto de contexto sócio-linguístico o sócio-linguístico se a gente for recuperar a sócio-linguística enquanto linha de estudo e pesquisa nesse grande que quis se divorciar da linguística tem toda uma briga histórica aí não eles vão dizer não não dá pra chamar de sócio-linguístico um trabalho nem o contexto sócio-linguístico um trabalho que adota um modelo que diz essa predisposição é parcialmente inata então se é sócio-linguístico ela é social ela é histórica ela é construída concretamente com sujeitos sociais e tal enfim não tô pedindo pra você rever porque esse é o modelo que você adotou não mas é necessário não mas é necessário mas talvez rediscutir né isso eu vou fazer uma crítica em cima dessa afirmação e reconstruir isso a partir daquilo que eu proponho que é a ideia de que uma pessoa que queira ser um intérprete possa vir buscar esse tipo de formação pra poder pra poder enfim toda essa cadeia que eu falei antes não vou ficar sendo redundante mas que esse perfil cognitivo específico eu vou botar uma crítica bem nítida em relação a isso você tem completa razão e é uma coisa que eu acho que tem mais a ver é isso de novo que eu tô falando com o que você tá trazendo da discussão não tem a ver porque esse paradigma ele existe ele é adotado ele tá bom você traz aí o conceito do Chomsky de competência que é um paradigma né que tá dentro ali desse lugar teórico e ok mas lá a minha questão é assim você tá trazendo duas coisas que são um pouco conflitantes parece só uma palavra mas a palavra é um signo e o signo é sempre ideológico então quando você assume o sócio linguístico logo de cara e depois aparece uma predisposição parcialmente inata no seu trabalho alguma coisa ali ficou ficou um buraco pode aparecer mas você tem que discutir tem que assumir porque eu eu particularmente não gosto dessa coisa do inatismo porque você disse que tem gente que nasce pronta e foi com base dessa ideia de nascer pronta que a gente viu as maiores atrocidades acontecerem na história entendeu então é só uma consideração mas isso não anula o inatismo do seu trabalho tá nem é importante uma uma problematização então parabéns mais uma vez pra você Obrigado Bom Vinícius obrigada demais suas considerações foram muito muito pertinentes ricas eu concordo em grau gênero e número né a gente discutiu muito a questão do modelo por competências que eu na realidade é tem muitas restrições né essa questão das caixinhas das categorias muito fechadas mas foi de alguma forma como o Pierre bem falou o modelo que ele conseguiu processar melhor que ele sumiu caiu ou o Pierre não professora eu tô aqui ah você tá aí eu tive que levantar aqui pra pegar uma coisa que eu tava no chão e eu acho que foi quando ele começou a trazer alguns elementos concretos da atividade profissional concreta do dia a dia dele ele se reconheceu nesse modelo então bem como você falou no início a teoria a metodologia vem do profissional do lugar de fala do profissional no seu dia a dia dos desafios constantes de anos corriqueiros né que ele enfrenta vistos desse ponto de vista então eu acho que tinha autoridade pra embasar a reflexão a partir daquilo que deu segurança né Pierre e embora o modelo seja criticado me parece na minha perspectiva que o modelo por competência seja qual for esse modelo embasado em abordagens pedagógicas psicológicas ou nos estudos da interpretação são mais convenientes para questões de avaliação e certificação dá uma questão de formação em si eu já tenho muitas restrições mesmo e acho que você colocou os argumentos que eu já tinha discutido inclusive com Pierre né a questão da discussão que a gente queria no final trazer de uma forma muito mais aprofundada que era o intérprete da TV Câmara comunitário de conferências né é uma discussão que de fato poderia ser retomada com o doutorado e eu acho que quase que de forma filosófica ou seja o que é qual a pergunta é o princípio da lealdade a quem eu devo essa lealdade para quem eu estou trabalhando eu estou trabalhando para a sociedade para a comunidade o tipo de comunidade em prol de direitos linguísticos em prol de direitos humanos ou eu sou um profissional que tem um embasamento técnico e uma sistematização dessa profissão e desse processo de profissionalização e aí a terminologia muito variada do intérprete comunitário ela atesta esses vieses que a gente vai trazendo e é uma discussão central me parece que não está sendo bem levada e que a gente poderia de fato encenar com várias pessoas a gente poderia até pensar num evento quem sabe com essa pergunta mas te agradeço demais eu acho que você trouxe questões essenciais vai enriquecer muito o trabalho na ETL e são pessoas que facilmente incluir e alterar a questão do inatismo quando plenamente a gente pode criticar inclusive acho que a Patrícia nem quis dizer realmente isso mas acabou que ficou marcado eu vou então passar a palavra para a nossa querida Tucci não sei se ela já pode abrir a câmera já agradecendo demais a Tucci é uma parceria de todas as horas uma amiga uma conselheira e eu tenho certeza que ela fez uma leitura muito atenta e carregnosa do trabalho do que é então a palavra é tua Tucci você tem 20 a 30 minutos mas mais uma vez se quiser passar desse tempo fique à vontade a gente só vai ficar um pouco com fome né mas por favor fique à vontade para utilizar o tempo que você achou é o mais importante Tucci não me faça chorar por favor já estou para não começar agora isso é mais complicado bom então antes de tudo eu quero muito agradecer né a Sabine pela oportunidade de estar nessa banca pela oportunidade de ter participado da construção desse processo quero agradecer a Sabine por mais uma vez ter aceitado um desafio de atuar como orientadora numa área de pesquisa de língua de sinais que como você mesmo viu é ainda algo escasso com desenvolvimento e uma necessidade de ter uma área de pesquisa que precisa de um desenvolvimento ainda muito significativo e que você aceitou né mais uma vez uma empreitada e o resultado é um trabalho lindo um trabalho que a gente sente que novamente vira um foco para futuras referências então eu quero agradecer Sabine por você sempre aceitar esses desafios no programa do Postrate e principalmente por levar esses trabalhos para outras áreas né então eu já me adianto com que o professor Vinícius Nascimento que é uma referência muito forte na área de tradução e interpretação nos diversos espaços e com um foco especial nas pesquisas agora audiovisuais e que quando ele fala da publicação para vocês não deixarem ele mesmo está com uma chamada agora numa revista que é acessibilidade audiovisual práticas de tradução e linguagem né ele é um dos organizadores junto com outro professor que fala muito sobre intérprete de conferência para o professor Thiago Coimbra e João Massarolo que é da UFSCar também então eu acho importante você já eu vou tomar liberdade de mandar depois o link para vocês porque eu acho que é preciso externalizar esses trabalhos porque muitas das coisas que acontecem em língua de sinais vem desse critério como você mesmo colocou e o Vinícius eu vou tomar liberdade também né de chamá-lo às vezes de Vinícius professor porque as coisas elas estão com uma importância muito grande nesses processos de que tipo de competência o intérprete tem visto que a prática ainda é uma base muito forte na nossa formação são poucos os materiais que nós teríamos para realmente um estudo mais assim mais fundo então eu acho que as publicações da nossa área elas são sempre muito bem-vindas e uma dissertação tão bonita assim eu acredito que deva ser realmente publicado então eu quero agradecer também o PR por ter permitido eu acompanhar esse trajeto significativo muitos anos né e diversa formação com certeza a diferença da banca de qualificação para agora é algo muito específico né por quê? porque realmente vocês se apropriaram a professora Sabine já claro mas você se apropriou realmente dos conceitos e trouxe para a área algo muito importante que é uma discussão sobre as competências no âmbito da interpretação não só uma aceitação mais mas uma discussão e principalmente que não existe uma única linha existe um grande núcleo de pesquisadores sobre competência e que língua de sinais tem que realmente conhecer essas linhas mas que também tem que discutir sobre a própria e não só se adequar a alguns processos que já estão pseudo organizados em línguas orais já de muito tempo então é importante que essa discussão principalmente do capítulo 2 ela se reflita um pouco na sua consideração final então é isso eu acho que o Vinícius colocou bem que é quando você faz a discussão sobre essas competências traz um quadro que eu vou comentar ainda mas que eu considero muito incrível mas que precisa também ser um pouco discutido sobre língua de sinais como uma área mais ampla uma área que precisa de mais conceitos não só etiquetas prontas né esse é um intérprete essa é uma competência isso é uma questão é pré-interpretação oposta né então eu acho que a gente pode retomar um pouco mais então eu quero agradecer pelo trabalho como o Vinícius disse é um trabalho muito novo na área que vem se juntar a uma área que antigamente a gente não tinha era um pouco ligada à interpretação cultural tudo que era feito em TV tudo que acontecia em teatro era com certeza ligado no mesmo bolo né e acabou que com a questão da TV e a janela de libras a discussão também não estava ainda no intérprete a discussão estava na janela de libras qual o tamanho da janela de libras qual a forma da janela de libras né e depois as pessoas começaram realmente a se perguntar mas como está sendo a interpretação qual o preparo dessa interpretação o que esse intérprete tem que saber né então eu gostei bem dessa desse questionamento de quando o Vinícius falou mas eu preciso dessa divisão de um intérprete comunitário de um intérprete conferencista de um contato educacional isso é muito importante porque eu sou uma pessoa que venho de um resquício da interpretação educacional de um grupo que era bem fechar e que de repente se viu com uma falta de formação na área dos intérpretes e começou a ver que isso nos outros campos também é bem complicado então é eu acho que o seu primeiro capítulo quando você fala da câmara no final desse primeiro capítulo eu acho que vale bem assim a pena se tocar sobre a formação que não era exigida dos intérpretes mas uma certificação que não dizia nada sobre se a pessoa sabia trabalhar numa janela de livro se a pessoa já tinha feito um audiovisual eu vou abrir um parêntese aqui até tomar esse tempo Sabine que eu atuei na TV câmara no início e apenas com o objetivo de conhecer aquele espaço porque eu nunca tinha atuado como intérprete numa mídia né e eu fiquei me perguntando como seria e realmente é devastador porque você chega e as pessoas já exigem um preparo que você não tem então quando o professor Vinícius falou sobre a crítica do dia do não pagamento eu acho que seria um pouco necessário antes da questão documental se falar sobre a expectativa de quem criou esses documentos dos ingressos o ingresso primeiro por edital dos intérpretes que era um edital que vinha a câmera o cameraman vinha a equipe toda ali sem nenhuma especificação do que era o intérprete então quando você faz essa análise no capítulo 3 eu fiquei me perguntando eu acompanhei a situação mas quem não acompanhou não entendeu bem que aquela comissão que criou ela criou acessibilidade para a Câmara e para o Senado todo foi quando passou a ter recepcionista bilingue quando começou a ter um trabalho que não acontece na TV Senado isso é uma coisa TV Câmara não tem TV Senado não tem então é algo limitante então a minha sugestão seria nesse primeiro ponto do capítulo 1 você inserir antes do espaço da Câmara como sendo acessível qual era o tipo de visão que as pessoas tinham de quem eram esses profissionais que vinham num pacote porque vocês vieram num pacote eu vim num pacote essa é a minha primeira sugestão outra parte na capítulo 1 no histórico dos intérpretes eu adorei esse nome que o Vinícius deu você fez o histórico dos intérpretes na Câmara sobre as formações em instante nenhum se fala se há ou não alguma formação para vocês então nós já temos aí um tempo significativo de intérpretes na Câmara entraram e saíram vários existe uma formação existe uma conversa existe um coordenador de intérprete ou não acabei de receber pelo WhatsApp do Daniel Madureira que deve estar nos assistindo que agora a TV Senado já tem intérprete de Libras ainda não tive oportunidade então de ver Daniel porque há pouco tempo atrás eu também passei essa informação se você puder até dizer quando foi que iniciou eu agradeceria muito então sobre as formações até ótimo que tem os intérpretes do Senado eu não eu não nada sobre o comentário dos intérpretes de Libras com formação e nem sobre a questão de apoio apesar de que você usa textos de apoio como fazer apoio em cabine como ocorre o apoio dentro do espaço da TV Câmara eu também não localizei essa informação há a questão do apoio quando tem os nomes quando tem algo de algum deputado falando algo assim mais rápido ou o som pode cair na cabine tem algum feed que vem eu fiquei um pouco me perguntando porque quando se fala sobre formação dos conferencistas ou quando a gente está na interpretação comunitária se discute muito essa questão da dupla do apoio o outro estar ali te dando um feed você nunca está só como intérprete então eu fiquei quando vai ter uma banca mesmo todo mundo se prepara com um fone interno outro externo e eu fiquei pensando é visto esse preparo de formação e de apoio dentro da Câmara? é uma pergunta que eu tenho que eu não vi na escrita do capítulo 1 bom na prática não não tem não existe a situação de apoio inclusive isso é uma é uma das categorias que a Febra Pils no seu parecer ela levanta e que a coordenação de acessibilidade também faz esse levantamento nas recomendações o que acontece é que por exemplo assim como o apoio a questão da troca de turno de um intérprete para outro às vezes ela acontece atravessada no meio de uma fala não se aguarda aquele raciocínio se acabar para que um intérprete esses dois fenômenos eles acontecem possivelmente pela mesma situação o trabalho do intérprete de língua de sinais ele vem muito historicamente dessa questão do intérprete na educação onde antes se trabalhava sozinho esse trabalho que o intérprete fazia sozinho sem 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 um trabalho de de trocas enfim entre dois profissionais e todos os eventos que a gente vê acontecendo enfim ao longo desses anos todos que se faz de maneira externa ou com freelancer tudo mais as trocas desses intérpretes são feitas presencialmente entre aquele rodízio de um intérprete e outro então o intérprete ele chega atrás do outro ali tem aquele tempinho para ele parar ele toca no ombro da pessoa a pessoa que está na frente ela tem a possibilidade de terminar o raciocínio para o outro intérprete entrar a gente vem de uma lógica na qual originalmente esse intérprete ele não tem essa 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 ponderação da gente fazer esse término de raciocínio essa troca de turnos e a mesma coisa do apoio a gente sempre tende a querer trabalhar sozinho a gente sempre vê o apoio não que eu acredite nisso mas de uma forma geral a gente vê muito com como se vai dar essa estratégia de apoio esse intérprete ele vai saber dar o apoio adequado de que forma eu quero receber esse apoio ou não mas de maneira geral não a gente não tem esse apoio apesar de que enfim isso é recomendado pela pela Febra Pius e isso está dentro da das competências que eu trago no caso da habilidade do trabalho em equipe é é uma coisa a ser desenvolvida de fato e ficou faltando alguma coisa para eu falar não era só isso mesmo é exatamente porque quando você faz o quadro né de competências que você traz intitulado e por que que eu toquei nesse apoio nesse ponto porque você tem um tópico de trabalho em equipe e no final você tem uma revisão da qualidade né então no último núcleo eu estou falando o nome certo deixa eu só confirmar é qualificação controle de qualidade né revisão terminológica e esse controle de qualidade então eu entendo que nesses dois pontos poderia ter uma um tópico em que há um estudo sobre a interpretação que fosse feita né nas suas considerações que você coloca logo abaixo é escrevendo cada um delas eu acho que valeria a pena você colocar nesse ponto quando é possível no controle de qualidade uma revisão por equipe de uma possibilidade do que não foi bem desenvolvido ou do que faltou ou do que poderia ter tido um apoio né porque senão a questão fica meio cíclica né eu fiz não fiz é é pedi algumas informações ou não dei conta de fazer determinadas interpretações mas eu não tive esse apoio poderia melhorar se alguém que é de língua de sinais visse e pudesse dar o feedback da própria equipe não precisar chegar no ponto da febra pios ou de movidoria porque eu acho que esse ciclo de rever conversar rever o seu trabalho é algo que nós não temos assim nós só partimos para rever o nosso trabalho quando tem alguma denúncia quando tem alguma reclamação nós não estamos estudando o nosso trabalho a gente não costuma se ver de novo né então eu acho que isso é algo que poderia ser uma indicação na sua competência por isso que no seu quadro né de competências por isso que eu acho que seria interessante e isso poderia ser feito por formações cíclicas internas de vocês mesmo né eu acho que vocês tinham que ter um momento dessa formação para que vocês tivessem um melhor desenvolvimento desse trabalho tá eu senti que você nos slides faz um pouco dessa discussão dessa parte do que é que você pode realizar em cada quadro da competência e que você deu uma atenção maior sobre essa habilidade envolvendo o processo então fica a sugestão de que quando você fala sobre essa habilidade envolvendo o processo que você oralizou aí durante a apresentação que ela fosse um pouco incluída na sua escrita né logo abaixo que eu acho que ficou bem interessante sobre esse ponto tá eu tô falando de que página exatamente eu tô falando de quando você começa na página 70 a descrever a descrever as habilidades internas as habilidades posteriores ao processo e na habilidade posterior ao processo na página 70 você fala assim como no item anterior não houve alteração com relação à proposta de cavalo e tem que haver uma alteração não em relação à proposta mas em relação à atuação porque na proposta você tem essa revisão mas a equipe não faz isso então o que é considerado essa atividade posterior a cavalo a equipe não desenvolve isso então ou nas considerações finais você falar apesar das propostas serem destinadas a uma formação posterior nossa equipe ainda não está com preparo para essa atuação e aí fica né a contribuição da dissertação em relação à prática real do que está ocorrendo né com os intérpretes na TV Câmara porque o objetivo que eu acho sempre é que o trabalho acadêmico possa influenciar apoiar melhorar e quem sabe até mesmo questionar as atitudes que estão sendo realizadas né no processo atual e é isso que eu acho que vale bastante Então comentário Tui pode por favor em relação à questão ainda do apoio que eu fiquei aqui pensando e tudo mais se a gente não tem esse apoio porque eu fiquei me atendo à questão do apoio intérprete com o feeding né aquele intérprete um em frente ao outro isso de fato a gente não tem entretanto a gente tem o apoio sob demanda os intérpretes que estão na sala a parte de fora do lado de fora do estúdio eles estão com com a TV Câmara ligada o tempo todo assistindo qualquer dificuldade que o intérprete da cabine esteja tendo que não for demandado esse intérprete que está aqui ele tem ele tem a possibilidade de ir lá para auxiliá-lo ou o intérprete da cabine a gente agora tem um botão de pânico no pé no chão a gente aperta essa campainha o intérprete vem até vem correndo até a sala e aí sim a gente tem como solicitar esse apoio certo então assim a gente tem uma questão de apoio que é um apoio sob demanda mas que está qualificado também como apoio mas é isso aquele apoio de feed que é um intérprete diante do outro o tempo todo não a gente não tem só para retificar essa informação isso é muito interessante porque você acabou de descrever um processo de feed que ocorre em espaços distintos e que ele pode ser para um outro fim que é quando o intérprete está numa situação digamos assim emergencial que ele tem esse botão do pânico e é interessante que isso fique registrado porque quando vocês vão para a plenária ao vivo tem o apoio todo mundo fica às vezes até por uma questão de posição que como fica todo mundo sentado ali na frente acaba que apoia mas você tem um intérprete de apoio e agora nas últimas lives que a gente assistiu a gente também viu que tinha um intérprete de apoio então de repente repensar como é que isso funciona de vocês é só uma sugestão mesmo que eu acho que como aquela letra ficou assim não discordamos nada deixamos como da cavalo aí eu fiquei pensando mas existe não existe então acho que vale a pena nas considerações falar alguma coisa sobre isso tá bom depois que você termina as habilidades principalmente para mim ficou a a questão da a revisão terminológica ou o ponto terminológico de vocês e aí o sangue fala mais alto muita você hoje já é uma sumidade quando se fala no discurso político né eu acho interessante que na vida real quando a gente se encontra você sabe tudo o que está acontecendo sobre o espaço político né do Brasil as pessoas e principalmente os termos que são usados vocês têm um registro sobre isso eu não localizei também quando você descreve se vocês têm um banco de dados com esses termos eu lembro que foi iniciado um banco desses pela produtora intérprete Aline junto ao produtora intérprete José de Nilson há muito tempo atrás né mas depois eu não vi se teve um procedimento e também não vi uma fala sobre isso no trabalho pergunto porque quando as pessoas novas ingressam na TV Câmara qual a forma de se passar esse conhecimento qual a forma que se dá para essas pessoas que chegaram é feito uma análise se elas têm um conhecimento sobre essa questão política e eu acho que esse ponto você fala sobre habilidades envolvendo o processo e aí você fala sobre o conhecimento o trabalho em equipe e colaboração a resistência à pressão e tolerância à prostação que são os tópicos da cavalo e no final o estúdio de libras como enquadramento de câmera iluminação você deu uma importância grande sobre o efeito espelho que você respondeu agora que é algo que eu demorei muito para compreender quando eu fazia então a minha pergunta esses efeitos você acha que seriam importantes de estarem no trabalho você acha que existem essas habilidades próprias para língua de sinais nesse espaço bom vou começar respondendo primeiramente a questão da terminologia que o que a gente tem são as discussões entre nós intérpretes o que cada um conhece onde cada um busca das suas próprias fontes pessoais mas além disso a gente tem no caso o banco de dados do Vlibras para quem quiser acessar ele é pouco a gente usa muito pouco dada a experiência toda que a gente tem porque a gente busca muito mais são formas de sinalização em campo externo com vídeos de outras pessoas surdas sobre determinadas temáticas um exemplo que eu posso dar sobre a questão agora do coronavírus quais foram os sinais que a gente tem em relação a isso como é que eu vou fazer a datilologia de AstraZeneca 45 vezes dentro de um discurso então a gente foi buscando a gente foi buscando e cada intérprete encontrou em um determinado local a gente organizou tudo entre nós e enquanto isso acontecia o que a gente teve como referência para não errar na didatilologia enquanto esses sinais não aconteciam é que a gente escrevia em papéis imensos o nome das vacinas e colava embaixo da câmera assim um varalzinho com o nome de todas essas vacinas e termos enfim das barac biotec são os laboratórios que produzem essas vacinas então assim isso é um exemplo que a gente tem aí a gente coloca tudo ali embaixo para a gente poder acompanhar a datilologia enquanto o resto da equipe está buscando esses sinais enfim isso é uma forma em relação a questão das dimensões de habilidade eu acho pertinente que você colocou sobre a questão principalmente no ponto sobre as habilidades posteriores ao processo eu não coloquei eu não coloquei nenhum tipo de 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 elemento específico uma habilidade específica um conhecimento específico porque para mim essa questão sobre a revisão terminológica ela já se remete também às questões das estratégias que eu elenco e esse controle de qualidade ele se dá justamente no que eu coloco assim não foi alterado o modelo da Cavalo porque lá em cima do modelo da Cavalo eu já tinha feito alguma descrição e eu não queria ser redundante na escrita do trabalho mas enfim que a própria Cavalo fez isso no trabalho dela eu não não movimentei nenhum tipo de comentário em cima do trabalho de Abba Mikasa ou Kalina ou Kazmarek enfim todos os autores que ela usa na construção do trabalho dela eu segui mais ou menos a mesma linha do trabalho mas eu acredito que esse controle de qualidade ele sim ele sim ele engloba também essas questões sobre o trabalho da equipe as suas estações qual é da onde que a gente pode buscar essas informações tudo mais e a importância que eu dei nas habilidades envolvendo o processo que eu dei um destaque em relação ao conhecimento audiovisual ele se dá justamente porque são coisas que acontecem ao vivo não é uma coisa que você prevê é uma coisa que acontece e você está ali percebendo eu dou uma importância grande para isso porque tudo vai influenciar na hora da interpretação às vezes por exemplo a gente sabe que tem uma equipe técnica paralela lá dentro da TV que fica exatamente 600 metros de distância do nosso estúdio né essa equipe que está lá do outro lado do eixo monumental a gente agora está na Nexo 4 o pessoal está no prédio principal eles estão lá e eles são uma equipe que trabalham inserem a janela de libras mas eles também estão fazendo a esqueci o nome agora aquelas letrinhas que ficam embaixo da tela o nome buscando o nome do deputado quem é o deputado que está falando agora rápido joga aqui para poder aparecer o nome do deputado enquanto ele está falando a gente tem a questão jornalística que está em cima que eles estão fazendo os comentários em relação aos processos então são muitas coisas acumulativas muitas vezes esse pessoal da técnica está prestando atenção em tantas coisas que o intérprete fica ali e o próprio intérprete vira e fala assim caramba o meu vídeo está estourando a gente está desenquadrado a câmera virou aconteceu já de dar um pico de energia que a câmera virou e ficou filmando a parede atrás dela e aí a gente teve que ligar teve que correr alguém rápido para poder reprogramar a nossa câmera que a nossa câmera é toda automática hoje não tem mais uma câmera presente tem um controle um painel chamado panchilte o registro a posição de cada intérprete está registrado em um desses o intérprete que entra aperta o botão e assume a interpretação e a câmera faz todo o posicionamento e enquadramento dele automaticamente a gente já tem tudo isso para definir só que a questão como estouro de iluminação esses picos de energia problemas técnicos que acontecem no dia a dia e a própria forma como eu num retorno de vídeo eu consigo me situar para que lado que um parlamentar está falando eu posso eu tenho um ganho eu tenho um ganho narrativo em relação a isso esse conhecimento audiovisual eu dei uma importância muito grande para ele justamente por conta dessa dinâmica que acontece ao vivo não é uma coisa que eu prevejo que vai acontecer é uma coisa que acontece enquanto eu estou interpretando e eu não coloco isso dentro dos processos internos justamente porque ele não faz parte da interpretação em si que é a capacidade de produção e transferência modulação do discurso que é a interpretação em si isso é um efeito paralelo que está acontecendo então eu achei mais adequado jogá-lo para dentro das habilidades que envolvem esse processo por inteiro certo? enfim é isso então esse justamente quadro como a Sabine colocou e o Vinícius colocou também é que não existe como descrever ou colocar a interpretação da parte da câmera dentro do modelo completo da cavalo entendeu? por isso que eu acho que você tira pontos cria esse outro espaço que você deu a mesma forma porque aí fica como um modelo teórico e é uma referência já que nos dá segurança de fazer isso mas eu acho que nas suas considerações finais é preciso que você aponte que o modelo ele não fecha o tipo de interpretação ou completa em todos os campos conceituais teóricos e práticos o modelo de interpretação que ocorre na parte audiovisual ou na própria câmera se você quiser limitar e que existem situações que a língua ocorre que a forma de interpretação que elas geram um novo tipo de necessidade um novo tipo de habilidade e que às vezes a gente fica tentando que essas habilidades caibam dentro né e então assim quem faz isso é um intérprete conferencista quem faz isso é um intérprete que está ali num espaço sem esse apoio quer dizer a descrição das atividades já é por si diferente então por que eu tenho que caber ou no intérprete conferencista ou quando não tem resposta vai para o intérprete comunitário sabe assim não é nem conferencista não é educacional o que sobrou é o comunitário porque o comunitário diz que cabe tudo né então assim é muito complexo a gente querer fechar esses conceitos como também eu senti falta de por que não dizer que o campo audiovisual é muito amplo e tem todos esses trabalhos todas essas características na frente mas não como um intérprete audiovisual e sim com uma área de pesquisa uma parte de campo que eu acho que é por isso que vale muito uma conversa entre vocês como a Sabine sugeriu para não delimitar campo mas sim para explicar as diversas atuações conceitos e estruturas que esse campo exige e eu acho que você poderia colocar isso nas suas considerações então o meu relato vai na sua metodologia na página 70 com essas habilidades eu acredito que você deixou como modelo da cavalo ao final da página eu acho que você deve incluir além dessas habilidades há também dentro do espaço de interpretação de língua de sinais na Câmara dos Deputados esse tipo de ocorrência que leva a uma formação que necessita agora talvez não de um nome mas de uma de um registro do que ocorre como que isso deve ser visto dentro dos campos dos estudos da interpretação que é um campo muito vasto como uma forma de marcar e as suas considerações finais eu acho também que elas estão bem bonitas bem organizadas mas falta um pouco dessa fala de o que é que a gente pode oferecer para a instituição como uma forma de melhorar esse trabalho né eu vou aproveitar que o Daniel Madureira me deu a resposta que os intérpretes trabalham por demanda mas tem demanda todos os dias desde janeiro então desculpa Daniel eu não sabia que a TV Senado também estava e acho ótimo porque eu acho que esse trabalho ele amplia mais ainda porque apesar dele estar com o nome TV Câmara na verdade ele está falando sobre um intérprete que atua numa TV e que nós temos aí N espaços né tem a TV Justiça também que usa o intérprete e que são momentos que a gente deve realmente começar a ter uma atenção maior em um trabalho para especificar bom era isso fora as cartas a gente tem algumas anotações do trabalho mas Pierre foi realmente um prazer ver como você cresceu e ver você desde a primeira vez que você atuou como intérprete para ver agora você fechando um trabalho de mestrado nesse campo é maravilhoso foi incrível estar numa banca também que os três intérpretes que estão atuando são formados pelos estudos da tradução da Universidade de Brasília então eu acho que assim tanto a tradutora Luciana Marques como o tradutor Vigílio como a tradutora Ellen e você agora também fechando esse ciclo então acho que é um campo que está solidificando muito na Universidade de Brasília e a gente só tem a agradecer por mais uma conquista de mais um intérprete viu terminei sem chorar eu também eu que estava quase chorando aqui muito muito agradecer e eu espero realmente só uma coisa só um comentário é que é bem importante falar isso os três intérpretes que aqui estão assim como eu passaram pelo programa do Pós-Trade mas também passaram de alguma forma pela TV Câmara todos eles sabem todos eles são íntimos dessa realidade é muito legal a gente ter essa contextualização eu acho que é um campo agora que como o Vinícius mesmo colocou não há mais como etiquetar com outras teorias conhecer as teorias é muito importante conhecer o uso das palavras na escrita desse processo de língua de sinais mas é mais importante ainda porque às vezes a gente pega aqui pega aqui e fica uma coisa meio eu não tenho linha né e na verdade o que está acontecendo agora é a área realmente se solidificar as bases filosóficas e as bases teóricas nunca deixam de existir em nenhum dos aspectos elas conversam elas nutrem né mas agora é o momento de vocês realmente já organizarem um espaço de discussão num congresso fica aí a ideia né da professora Sabine com o professor Vinícius e por que não dizer com você Pierre pra de repente ter uma discussão sobre o que é essa área que começou um dia sendo falada sobre a janela de libras o tamanho a forma que não deixa de ser importante mas também agora sobre o profissional que está dentro dessa janela né então eu só tenho a agradecer muito muito obrigada mesmo a gente que agradece demais né Pierre as contribuições são e a tua fala durante a defesa é talvez um décimo do que você pode contribuir ao longo do trabalho não só na qualificação mas acho que antes antes do processo né Pierre durante depois extra as chicotadas a gente lê muito obrigada Tucho eu acho que os seus comentários acréscimos que você sugeriu são muito pertinentes né claro que o trabalho a gente sempre acaba tendo pouco fôlego né no final né e com tudo que aconteceu enfim filhos pandemia a gente sabe que a gente poderia sempre ter desenvolvido aprofundado melhor seus pontos mas eu acho que o doutorado vai vai ser necessário o Pierre já fica tenso eu falei pra Sabine um AVC de cada vez por favor vai esperar um tempo pra se recuperar mas com certeza tem que voltar pra reflexão acadêmica porque ela precisa da gente precisa de vocês e como a Tucho falou é uma área que tá assim se alimentando de experiências múltiplas muito ricas e que a gente ainda tá com dificuldade de sistematizar a gente tende isso é muito brasileiro a importar as teorias né os paradigmas mas a gente tem tudo na mão pra cunhar as nossas próprias abordagens as nossas epistemologias os nossos termos as nossas discussões que são muito específicas né a nossa cultura eu acho que a gente tem muito a ganhar também eu faço um piscar de olhos pro regílio né a dialogar com o teatro é o que eu tenho tentado fazer agora na elaboração da formação de interpretação comunitária trazer muitos elementos da área do teatro que eu acho que podem ajudar bastante e a competência é discutir né discutir se realmente ela é aplicável e como seria um modelo de competências nosso se de fato é apropriado pra se pensar a formação ou se a gente deixa a parte de competências mais pra certificação pra avaliação sem descartar completamente claro né e dialogando com outras perspectivas e com o modelo a gente vai criar e não e não só reproduzir ou adequar mas eu acho que como exercício do Pierre foi essencial ele amadureceu muito eu concordo com você foi um processo muito consistente acho que ele ainda não se deu conta né Pierre ainda está no bom olhar envelhecer cabelos mas o Pierre foi muito 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 a discussão a fala a defesa hoje assim dos pontos você vê que na provocação ele defende mesmo com garra então isso é uma apropriação de ideias que foi muito bonita de ver é e uma insegurança das vezes que a gente sente que é injustificada porque o profissional ele é o mais tem maior autoridade para de fato identificar como o Vinícius falou no começo né esse lugar de fala ele tem que ser autorizado pela academia se autorizar mas ele foi orientando um amigo um colega maravilhoso um intérprete sensacional também nas salas de aula enfim eu fiquei muito feliz de acompanhar esse processo espero que eu continue acompanhando o teu caminho dentro e fora da academia Pierre com certeza mas nunca sabia então gente a gente vai abandonar vocês por alguns minutos o Ricardo vai nos teletransportar para uma outra sala enquanto isso vocês podem agora sim trocar mensagens abrir microfone usar o chat mas assim que a gente voltar para cá eu vou pedir que novamente vocês desapareçam e a gente possa digamos anunciar o resultado da deliberação então Ricardo valeu como não Lira sem problema querido eita Ferre olha só porra meu tudo certo né graças a Deus aí Rafael falou Rafael glória glória aleluia glória aleluia aleluia olvezinho ufa é isso aí estamos suando mais que cuscuz na panela deu bom deu bom deu tudo certo deu sim graças a Deus o pessoal estava falando como é que você está se sentindo cara estou com mais tensão do que um cabo de energia da série eita ferro e olha só você para nos fazer de comer pelo virgílio para acordar às nove horas da madrugada meu filho só você mesmo porque olha é muito amor eu estava mandando mensagem até duas da manhã para o virgílio ainda vai do vir tu vai apresentar como é que pode gente vocês tem noção que metade da nossa equipe agora tem mas está pela UNB que coisa bonita massa né caraca eu não tinha me dado conta agora que eu fui fazer as contas aqui metade da metade já ou ainda não deu metade deu metade cinco né quase metade é quase metade vamos ver quem vai ser o próximo agora Júlio Daíla obrigado por estar assistindo aqui com a gente parabéns do PR valeu valeu o pessoal que quiser abrir a câmera que está aí assistindo a gente que não tiver de pijama descabelado ou em situações complicadas pode abrir a câmera também se quiserem já pode eu vou para a íntima que não dá dá também vai ser cortado depois daqui não não dá para a gente desver depois que a gente vê a Grazi só tu mesmo para o madrugado assiste a defesa viu eu amo vocês demais vocês são maravilhosos sei o que eu faço da minha vida sem vocês Nelo estou te devendo escondidinho do Instagram viu meu filho se eu fosse contar o que você está me devendo é melhor contar essa parte é melhor contar vou contar se você está escrevendo é melhor edita essa parte e dá um prólogo é verdade é verdade é verdade ok já teve já teve alguma intimação para o doutorado você está eluco para a publicação ele vai esperar o terceiro filho para isso primeiro ele vai fazer o terceiro filho aí entra meu filho ele faz durante o processo acabou acabou tem mais menino já tem duas acabou já deu falta falta o meninozinho falta o meninozinho não você vai fazer o meninozinho mas menino vai precisar de namorado não sei fazer isso não não sei fazer isso não tá saber sabe não gostar é outra história não tem habilidade já tem ideia já tem competência não é Daniel não tem competência não tem competência exatamente eu fiz aí com dez cachorros sabe que vão querer menino tá doido Thiago Coimbra tá meu irmão vou contar dentro da análise também um dos documentos principais da análise da dissertação Thiago Coimbra tá falando no chat aqui gente me deu um branco eu esqueci o sinal da Fibra Pius olha que absurdo isso saiu a retrospectiva Pierre assim quando eu cheguei aqui em Brasília 2007 a gente trabalhando na Unieuro eu vou ser Luciana e Thalita eu dormi no dia inteiro eu nem preciso saber e assistindo Liga da Justiça trabalhando não a gente trabalhava com essa burra de caga você tá doido é verdade é verdade saudade de Thalita falando nisso olha aí olha aí e agora aí Pierre terminou eu tô aqui olhando essa porra tá acontecendo mesmo virou um mestre Jedi agora sim eu só vou chamar o povo de Padawan agora vai admitir 10 não vai não porque ainda você tem que publicar ainda essa bexiga é mestre ou Ricardo o Ricardo tá falando aqui no chat Pierre o primeiro salário aí já como mestre podia fazer aí uma rodadinha de pizza paga pra todo mundo a fé a famosa fé ele tá falando isso porque ele é meu vizinho ele mora aqui pertinho de casa vai de repente nós fazemos anúncios e já chama também não tem problema nenhum não Ricardo é um santo por aguentar a gente nessas interpretações quando tem gente coitado Ricardo fica perdido quando tem que juntar outra sala que os internos não sabem aceitar outra sala os internos são uma coisa pra ir pras outras salas quando tem coitado de Ricardo Ricardo devia ter um aumento quando tivesse falado assim ah tem live com surdo tem live que tem tete coitado um trabalho redobrado paga mais o Ricardo falando seu aumento de salário vai ser 25% de 15 mil de aumento quase nada vá pensando que ideia irmão é normal os ajustes a minha a minha demorou a minha mas vamos passar o PR bem é sério vocês tem certeza que vocês querem isso? não a Sabine deve estar falando assim passa pelo amor de Deus que eu já não estou aguentando mais eu não quero mais o PR na minha vida vocês vão passar ele sim é uma dor de cabeça que não tem volta se passar já dá trabalho assim imagina mestre acho que é isso que estão pensando ó pai dá força nas pernas olha Ricardo já dando olha o cheat aqui dando a dica estão rindo lá isso é um bom sinal Ricardo é companheiro valeu Ricardo pela dica agora eu vou ter que pagar essa pizza mesmo é justo muito justo é justíssimo tá bom né tchau vocês já se cansaram da minha beleza beijo vamos vocês podem estar rindo de vocês não é tão bom assim não tem problema tudo bem eu tô aqui tô sozinho na câmera aqui eu tô assim Ricardo rindo do Pierre com certeza todo mundo conhece ah é fato rindo do Pierre com certeza o Pierre é muito informal você vê se você vê o esforço cercúlio pra eu tentar manter o nível de formalidade aqui cara você não tem noção eu tava querendo transformar isso aqui num stand-up comedy versus o Ciro Gomes né o stand-up Ciro Gomes né exatamente e eu não tirei um bilicalo você viu ai ai eu vi se vire pra interpretar finge que nem ouvi finge que nem ouvi é né omissão é tática de interpretação já dizia Daniel G quando falou essa parte daqui é é sagrada aí eu ai o Pierre e suas hipérbole sempre gostando por isso que o Vinicius falou não eu sei o que você quis dizer mas né bem um hipérbole bem gigante mesmo ah vou desligar minha câmera vou ficar aqui sozinho não agora que eu vi que até meu sogro tá assistindo então voltamos nos teletransportamos novamente Pierre hello é meio mágico né a gente vou tentar assistindo de volta para o futuro 3 é quase isso Pierre nós então deliberamos durante muito tempo grande já tá chorando mas a tua defesa foi aprovada com as pequenas pequenas alterações sugeridas então você oficialmente mestre em estudos da tradução e interpretação obrigado é merecido é merecido um caminho muito muito lindo difícil você tem eu acho que você tem 15 dias para fazer as alterações depois você verifica junto à secretaria mas são a pergunta do Vini para são alterações muito bem apontadas muito objetivas e que tenho certeza que você vai conseguir fazer rapidamente né é bem rápido mesmo eu não sei se você quer comentar falar alguma coisa só agradecer 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 muito primeiramente agradecer a Sabine pela paciência que ela teve os puxões de orelha ela sabe ser fofa até puxando orelha isso é uma habilidade que um dia eu quero ter eu queria agradecer meu marido não fala disso eu sou privilegiado eu queria agradecer ao Vinicius eu sei o quanto ele é demandado eu sei o quanto a agenda dele é lotada a da Tuxi também mas eu duvino ainda mais com a eminência da chegada do segundo bebê eu sei que a vida dele está complicada a minha filha Tuxi o Vinal está chorando ali já também é para mim não é música não principalmente de madrugada agora Tuxi deixa eu fazer um agradecimento especial para você meu amor porque você viu a Tuxi para quem não sabe ela viu a situação que eu estava num momento muito difícil com um acúmulo muito grande de trabalho com as questões aqui em casa que eu não estava conseguindo durante uma parcela de tempo escrever a Tuxi me cedeu a casa dela para eu ir para lá eu passei durante duas semanas lá manhã tarde e noite escrevendo 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 levando bronca dela em relação a muita coisa teve um dia que eu já eu já estava querendo desistir do mestrado eu estava querendo sair disso a gente eu acho que todo mundo passa por isso em algum momento ela me deu uma bronca que eu acho que eu não vou esquecer nunca na minha vida as palavras dela mas ela acreditou em mim quando eu não estava acreditando em mim e eu só tenho a agradecer a Tuxi por isso queria agradecer o Virgílio também umas puxões de orelha que ele me deu ainda presencialmente quando a gente estava na UNB e um outro agradecimento especial que eu queria fazer para a Luciana também a Luciana me apoiou muito 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 mesmo nessa reta final nas discussões com os textos ela passava horas comigo enquanto eu eu falava assim não, a gente tem que ir por esse caminho e ela falava assim não, mas por esse caminho você não vai chegar nesse objetivo que você está querendo muitas das reflexões que eu tive nesse trabalho teve sugestões da Lu também que ela enfim como ela é mestre também ela fez um apontamento muito interessante queria agradecer a minha esposa também ela está aqui do meu lado ali com a minha pequenininha então ela está ouvindo o que eu estou dizendo eu sei o quanto que ela passou de dificuldade sozinha muitas vezes com as meninas enquanto eu estava nesse momento que é tão egoísta da gente que somos todos e a Isha está assistindo também na casa da minha sogra eu queria dizer aqui para minhas filhas que tudo que eu faço é por vocês então é isso eu não tenho o que dizer não a gente obrigado só agradecer mesmo a todo mundo obrigada obrigada também a todo mundo que esteve presente a família amigos amigas valeu valeu você sentiu demais Luciana Helen Virgílio foi uma banca linda uma discussão muito rica muito bacana eu tenho certeza eu tenho certeza que dessa banca vão sair muitas ideias e talvez um artigo não é Pierre? vamos sim mas espera um pouquinho e aí a gente mergulha de novo com certeza muito obrigado eu acho que a gente pode almoçar agora agradeço muito também ao Ricardo e a toda a equipe do SEAD que ajudou a gente nessa parte técnica que é muito importante nesses tempos de confinamento em que a gente tem que contar com as nossas telinhas internas e externas um beijo grande para todos vocês Pierre dá uma descansada toma um espumante e aí depois vai me atrapalhar agora faz como mestre já querido faz como mestre graças a Deus parabéns Pierre obrigado Luiz obrigado mesmo obrigado Tuxa Lu, a Helen não sei se ela ainda está com a gente Sabine obrigado Tuxinha obrigado por tudo pessoal que veio assistir também muito obrigado obrigado pelo apoio o Juninho o Juninho Fernandes meu amigão está aqui desde o início ele entrou antes de todo mundo aqui obrigado amigão o Daíla também a Fabiola que apareceu o Ramon a Núbia a Lira todo mundo só meu sogro que está assistindo até agora minha sogra todo mundo que teve condições de poder assistir só agradecer mesmo gente vocês são demais obrigado para a Xigiana e agora muito para todos saudades de um almoço coletivo pós-banca não é não é que vontade 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 de breve estaremos juntos de novo gente um beijo 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 obrigado gente parabéns obrigado pelo suporte todo viu querido ele é incrível sempre ele é nada tá gente tchau até mais de bom o v v v v v Legenda por Sônia Ruberti